Há necessidade da qualificação profissional aqui no Rio Grande do Norte. O estudo revelou que o Estado precisa qualificar mais de 85 mil pessoas até 2025. Uma pesquisa feita em todo o Brasil aponta que o Rio Grande do Norte precisa qualificar, até o ano de 2025, 87 mil pessoas em ocupações industriais, 21 mil sendo a informação inicial, ou seja, para repor inativos ou preencher novas vagas. E 66 mil em formação continuada, isto é, para trabalhadores que devem se atualizar. O levantamento faz parte da pesquisa Mapa do Trabalho Industrial, realizada pelo Observatório Nacional da Indústria e divulgada pelo SENAI. Ela tem o objetivo de mostrar qual é a necessidade de qualificação profissional aqui no Estado. O mapa serve como um balizador, um norte para o planejamento do SENAI para os próximos anos. Ele indica que quase 90 mil norte-rio-grandenses necessitam passar por aperfeiçoamento ou formação profissional nos próximos anos. O mapa mostra também que o mercado está reagindo, mesmo com o período de pandemia, estamos saindo desse período de pandemia, esses números indicam que o mercado reage e há necessidade de formação de novos profissionais nos próximos anos. Um levantamento como esse ajuda não só empresas de formação, mas também a própria sociedade. Ricardo é supervisor pedagógico do SENAI e ele diz que respostas como essa da pesquisa contribuem para a criação dos cursos da entidade. Nós identificamos os cursos através das demandas que pessoas da comunidade nos procuram, assim como também da indústria. A indústria demanda formação de mão de obra e aí busca o SENAI. E com base nessas demandas que nós identificamos, tanto de pessoa física como pessoa jurídica, nós montamos os cursos para atender este segmento da nossa realidade local. Davi é estudante de um dos cursos do SENAI e aproveita cada momento para se capacitar. Eu faço administração industrial. É muito bom para a minha grata curricular, eu sinto que é uma experiência a mais que eu posso adquirir. E no mercado do trabalho, logo a gente estão cedo, estão novos e acho interessante. Da mesma turma que Davi, Isla sabe a importância de uma boa formação profissional. Eu sou jovem aprendiz e é um baita currículo quando você tem jovem aprendiz. E aí essa matéria que a gente está pagando agora, na verdade é uma avaliação. Que a gente, no decorrer da matéria, a gente teve que montar essa mini empresa. É voltada para as mulheres, certo? Se chama Senas, que inclusive é uma homenagem ao SENAI. Em nível nacional, a demanda é de 9,6 milhões de trabalhadores qualificados. Aqui no RN, alguns dos setores que mais precisarão formar até 2025 são construção, logística e transporte, metal mecânica, alimentos e bebidas, automotiva, tecnologia da informação, entre outros.